Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Pustanho da menina que comprava livros. Eu tinha dito pra vocês, eu acho pelo Instagram, não aqui exatamente no canal, que eu ia resenhar alguns livros de Natal, contos natalinos, mas gente, a semana foi tensa, muito trabalho, muito trabalho mesmo, trabalho de RH. E também a minha coluna deu uma piorada básica, como sempre dá de vez em quando, quando eu largo, enfim, os exercícios que eu tiver que fazer, mas whatever. Tô aqui de volta, tá? Pra comentar com vocês sobre um dos livros de Natal que eu li, aí sim as resenhas vão sair pós-natal, me desculpa, mas já serve pros outros anos, serve pra vida, que é da minha querida Thalita Rebouças, Nathalie e sua vontade idiota de agradar todo mundo. Eu comprei esse livro na pré-venda, eu queria ter muito ido na tarde autógrafo que ela fez, do livro, eu fiz do outro da Arqueira, esse é da Roco, veio esse marcador, que é lindo, vou deixar o link aqui na caixa de descrição se vocês quiserem comprar, eu acho que ainda tá vindo com o marcador. De qualquer maneira, é o primeiro livro natalino da Thalita Rebouças, como eu sou muito fã dela, sempre leio, sempre resenho tudo dela aqui pra vocês, eu fiquei bem curiosa com essa leitura, e devo dizer a vocês que mais uma vez ela me surpreendeu positivamente. A Thalita, ela é uma criatura, uma autora maravilhosa, mas que me inspira muito também, né? Como autora, eu acho que não existiria a Rafa, escritora, se não existisse a Thalita, antes pra trazer todo esse lado que eu gosto da comédia, de fazer com que a gente, mesmo em situações tensas, dramáticas, principalmente pra idade, que são as personagens dela, a gente não dê esse alívio cômico, que é sempre muito gostoso. A Nathalie, ela tem aí seus 13 pra 14 anos, ela tá indo num psicólogo, psicanalista, terapeuta, enfim, que é o Renato, e o sonho dela é sair do armário, ou seja, é dizer à família dela que ela gosta de meninas. E essa questão da aceitação nessa idade, mesmo que você seja hétero, é muito difícil, porque você quer sempre agradar. Isso não é também só da idade, mas na idade tem mais. A gente tá sempre querendo que as pessoas gostem do que a gente tá falando, que as pessoas apreciem, elogiem. A gente nem sempre, ou muitas das vezes, não tá pronto pras críticas, pras pessoas discordarem do que a gente fala. É muito difícil, porque as pessoas também às vezes são muito agressivas e são de uma forma muito prejudiciais a quem tá ouvindo do outro lado. Então, a Nathalie, ela entende naquele cenário, ela nasceu no dia de Natal, né? Então, assim, por isso também esse nome dela de Nathalie. Ela tem ali um relacionamento com a família daquelas noites de Natal, onde ela se vê gostando mais de uns do que dos outros, né? Mas um momento ali em que ela reúne toda a família. Mas ela tá percebendo que ela não tá dizendo de verdade quem ela é, a partir do momento que a família não sabe que ela gosta de meninas. A forma como a Thalita apresenta a protagonista, até mesmo pra eu explicar o nome, pra contar como é a noite de Natal, pra contar que não gosta de rabanada, que eu também detesto. Enfim, é muito gostosa de ler. É uma questão, assim, muito agradável você entrar no mundo da Nathalie, que é, sim, uma mina que tá sofrendo com o que tá passando, e que Natal a Natal ela não consegue dizer o que ela precisa, mas ao mesmo tempo tem, assim, então, essa questão muito bem trabalhada, mais uma vez, pela escritora, de que a gente tenta fingir que a gente é uma coisa, não somente pelo preconceito, mas também pela crítica que a sociedade vai fazer. No caso dela, ela tá se sentindo ali uma falsidade incrível, você tá achando que ela não é ela mesma, porque a partir do momento que ninguém sabe quem ela é, não é aquelas pessoas que dizem que a amam, haveriam se soubesse quem ela é de verdade. Então, isso é muito bem colocado aqui, num dia que é muito especial pra família dela, e deveria ser pra ela, mas que ela não tem tanto carinho assim. Primeiro porque a Natal ela acaba ganhando um presente só, as comidas ela não gosta muito, o Chester, enfim, ela chega a falar várias coisas aqui que são muito legais. E uma coisa que eu reparei também, né, é que a Thalita, o marido dela é psicólogo, o terapeuta, enfim, ele é... Ele ajuda, ajudou muito ela na confecção, digamos assim, dessa personagem, né, no entendimento dessa personagem. Ela diz isso aqui logo no início. E a gente percebe que tem um dedinho ali, né, do que ela aprendeu com isso. Porque toda personagem, ela é muito... Ela é muito sensível. Ainda mais uma personagem LGBTQIA+, onde ela entra num mundo que não é o dela. É o da Thalita. Então a gente percebe ali que teve um estudo grande, teve uma pesquisa, teve uma sensibilidade em entender o papel da adolescente numa descoberta que não é fácil de se sair do armário em nenhuma etapa da sua vida. Nenhuma idade que você tenha. E a adolescência ainda vem carregada daquela questão toda de que, né, a gente quer ali, né, abraçar o mundo com as pernas. Então a relação dela com os avós também... Gente, enfim, né, eu podia falar de uma personagem, mas eu ia acabar dando um spoiler. Mas enfim, eu gostei muito. A minha nota pro livro é 5 estrelas. Então assim, super leiam. Vocês vão curtir. Eu adorei. Ainda que tenha a irmã dela também, que eu tenha meio que amado e odiado em alguns momentos, porque ela tem ali algumas questões com a irmã. Mas de qualquer forma, no final, realmente é algo sensacional. Eu gostei muito. Tá aqui então o Nathalie e sua vontade idiota de agradar a todo mundo. Que não deixa de ser idiota. A gente tá sempre querendo agradar. A gente nunca vai conseguir agradar a todo mundo. Eu que o diga, né, porque aqui no canal é só love, só love, mas daqui a pouco vai empedrada de gente que eu nunca vi e nem quero. Olha só. Ó, gente, muito bonitinho, ó. Enfim, gente. Bom, vou agradecer, né? Vou já aproveitar, na verdade. Agradecer não, porque eu que paguei. Então agradecer o meu trabalho. Vou aproveitar pra desejar pra você aí do outro lado um Feliz Natal. Uma noite com a sua família, ou com o seu ente querido, ou que seja o seu pet, quem você estiver aí do seu lado. Eu tô sem a minha zeizei hoje, mas dia 25 estarei com ela novamente, né? Enfim, mas que essa noite seja muito especial pra você, que você encontre ali a sua paz, né? E esse espírito natalino seja de verdade, não seja somente a troca de coisas, que é gostoso, eu amo ganhar presente, lógico, eu amo, adoro dar presente, eu amo ganhar. Mas, porém, a gente precisa entender o significado do Natal, e não é somente isso, né? Mas é doação, são sentimentos, né? E principalmente doação do que a gente tem a mais, é espalhar amor, né? Pelo mundo que tá precisando, como sempre. É isso, gente. Feliz Natal pra vocês, um beijo imenso pra vocês que estão aí do outro lado. Tem muito vídeo agora no meu recesso, tá? Então, porque a gente tá sentindo falta aí dos vídeos de novela turca, de coberturas aí de outras coisas que eu faço, nesse recesso aí eu vou colocar, espero colocar em dia, e também vai ter mais resenha pra vocês aí no canal, tá bom? Um beijo grande, um feliz Natal pra vocês. Tchau! Tchau!